A Beleza Invisível Conversas de coração para coração Episódio 5 O que não é real Era uma vez um bom homem casado com uma mulher muito controladora Certo dia, ao sair do trabalho, olhou para o relógio e pensou Um traguinho agora não iria nada mal O problema é que em sua casa havia certas regras Uma delas é estar de volta rigorosamente até às oito da noite Vendo que ainda tinha um tempinho, arriscou a sorte Por que não? Bem, você sabe como isso funciona Um traguinho chama outro trago, que chama outro trago, que chama outro Daí, quando cismou de olhar o relógio, vixe Maria, já eram duas da manhã É hoje que a Dona Marilda me fala vivo Com a rapidez peculiar dos bebuns, tratou de tomar o caminho de casa Tudo estava perfeitamente sob controle Exceto pelo planeta que parecia estar girando particularmente mais depressa naquela madrugada Foi quando teve a ideia brilhante de cortar caminho por um atalho através do quintal da vizinha O único problema é que havia um enorme jardim de roseiras Não haverá discernada, disse para si, enquanto lutava para se desvencilhar do ardido abraço de espinhos O que é um arranhãozinho a mais para um corpo crivado pelas marcas da vida Chegando em casa, o próximo desafio já estava de tocar e à sua espera Todos sabemos o quanto certas fechaduras podem ser impedosas com os bebuns Nada que 30 minutos de tentativas escarnecidas não fizessem a porta por fim abrir Mal ele pôs os pés na sala, já se podia ouvir o ronco alto do motor Era a patroa que estava chapada em seu décimo sono nos quartos de cima Daí, sentindo aumentar a ardência dos arranhões de espinhos de roseira Sorrateiramente foi até o banheiro e tratou de meter uma dúzia de band-aids em seu rosto Terminando, esgueirou-se pela escada, corredores, porta do quarto Escalou a cama e, devagarinho, deitou-se para, merecidamente, entregar-se ao descanso do guerreiro O sol brilhava forte lá fora quando nosso bom homem, abruptamente, despertou pensando que estivesse se afogando Era sua mulher, possessa, lhe acordando com um belo balde de água gelada na cara O que é isso, Marilda? Tá louca, mulher? Ao que ela responde com o rosto redondo, latejando o rubro de raiva Seu miserável, bebendo de novo? Ao que ele responde, recompondo-se Ah, meu amor, desde que eu prometi há seis meses parar de beber Eu juro, meus lábios nunca mais sentiram a presença de uma gota de álcool sequer Ao ouvir isso, a dona, já virada no saci, lhe catou pelas orelhas e, sob o incentivo de tapas e safanhões, levou-lhe até o banheiro Chegando lá, ele se deparou com a real dimensão do estrago Seu rosto estava todo arrebentado de escoriações, enquanto todos os band-aides curativos se encontravam colados no espelho Moral da história Essa é a forma com que todos nós nos relacionamos com a realidade Sofremos porque achamos que o mundo é errado Temos problemas com vizinhos, com trabalho, com governo, com nossa família Se sozinhos, sofremos de solidão Se casados, sofremos por não ter liberdade, privacidade e independência Se não temos filhos, sofremos Se temos, sofremos também Se estamos desempregados, sofremos por não ter dinheiro Se temos um emprego, sofremos porque detestamos trabalhar para o idiota do nosso patrão Sofremos porque a realidade não é exatamente do jeitinho que queremos que ela seja Somos nós que sofremos, porém, estamos sempre certos Errados são os outros, errado é o mundo Bem, se nós estamos com a dor, não são os outros que precisam de remédio, somos nós No entanto, vivemos querendo consertar o mundo A realidade nem é tão boa quanto o nosso otimismo nos faz pensar que é Nem tão ruim quanto o nosso pessimismo nos obriga a achar O mundo é o que é As pessoas são o que são Essa é a realidade É hora de aceitar a realidade do modo que ela é Parando de dividir o mundo no que gostamos e desgostamos Confiamos certo e errado, céu e inferno, bom e mal Confiamos em leis em vez de confiar em bom senso Confiamos em papéis assinados em vez de confiarmos em prudência Confiamos em vacinas em vez de confiarmos na imunidade natural que o Criador nos concedeu Daí, quando menos esperamos, a realidade nos joga um balde de água fria na cara para acordarmos do nosso sono A realidade é imperiosa, ela sempre se impõe Não importa a fantasia que tenhamos O que pensamos, a crença que temos No que acreditamos ser ou não ser a verdade A realidade não é nada do que se passa por nossas mentes A sabedoria ancestral nos ensina Você saberá o que é real quando aceitar o que não é real A vida é energia, energia pura Todo o resto é ilusão Apenas a vida é real Um beijo no seu coração Da sua amiga Ana Carolina Puga Música 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 Obrigado.